com o deputado Zé Reis. A comissão, então, tem quórum para iniciar os seus trabalhos. Está aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras, da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos deputados da comissão a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a retomada da linha mineira até o Porto do Açú e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Aproveito para agradecer a presença dos representantes do Porto do Açú. O doutor Romulo Souza já está conosco e também João Brás, representando o Porto do Açú. Queria agradecê-los pela presença tão importante para todos nós de Minas Gerais, num momento especial de sonho da retomada das ferrovias no Estado de Minas Gerais e esse casamento perfeito com o Porto do Açú. Eu peço só um pouquinho de paciência, lerei as correspondências da comissão e depois também nós votaremos requerimentos e assim entraremos nessa audiência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício Pedro Calixto Alves de Lima, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, publicado no Diário Legislativo em 6 de junho de 2020, prestando informações relativas ao requerimento de comissão número 5.644-2019. Queria pedir ao Márcio, nosso assessor, assessor da comissão aqui na Assembleia, que disponibilize a cópia de todas essas respostas aos deputados da comissão, às deputadas e aos deputados interessados. Correspondência também do senhor Igor Mascarenhas Eto, secretário de Estado, da Secretaria de Estado e Governo, publicado no Diário do Legislativo em 3 de julho de 2020, prestando informações relativas aos requerimentos números 4.267, 4.336, 4.342, 4.623 e 4.628 de 2020. da senhora Zânica Jueiro Tobias de Souza, procuradora da República, da Procuradoria-Geral da República, publicado no Diário Legislativo em 22 de agosto de 2020, prestando informações relativas ao requerimento número 4.339, de 2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos dos deputados da comissão. Assinados os requerimentos pelo deputado Coronel Henrique, deputado Roberto Andrade, relator desta comissão, deputado João Leite, deputado Gustavo Mitre, vice-presidente desta comissão, deputada Marília Campos, peço que tomemos também a assinatura do deputado Zé Reis. Faço a leitura para aprovarmos em bloco, será necessária a manifestação de cada um dos deputados, solicito que sejam abertos os microfones dos deputados para a manifestação dos mesmos. Lerei os requerimentos e os colocarei em bloco, em votação. O primeiro requerimento é que seja realizada a audiência pública para debater e retomar da linha mineira para o porto do Açú. É justamente essa audiência que faremos agora, precisamos da autorização dos senhores deputados para a realização dela. O segundo requerimento seja realizada a audiência pública para discutir os investimentos nas ferrovias em Minas Gerais. Também assinado por todos os deputados, solicito ao deputado Zé Reis também que assine. O outro requerimento seja realizada a audiência pública para entender a participação da NTT no processo de renovação da concessão ferroviária da Vale SA. O outro requerimento seja realizada a audiência pública para debater com o procurador federal, Fernando Martins, a homologação por parte do juiz federal da multa referente ao abandono dos três ferroviários concedidos à Vale SA. Nós estamos falando de grande parte também da linha mineira que vai em direção ao porto do Açú, passando aí na região do nosso querido coronel Henrique, comandando lá aquela região, deputado Roberto Andrade. E o último requerimento seja realizado a audiência pública para que seja feita por parte da Fundação Dom Cabral e da Agência Nacional de Transporte Ferroviário uma atualização de como estão os estudos do Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais. Só um acerto aqui, Associação Nacional de Transporte Ferroviário, representada sempre aqui pelo senhor Fernando Paes, que trata do transporte ferroviário. Estão em votação os requerimentos. Eu indago a sua excelência, o deputado Gustavo Mitter, peço que ele abra o seu microfone, está aberto. Como vota o deputado Gustavo Mitter nos requerimentos lidos? Bom dia, João. Bom dia. Bom dia a todos os presentes. Mais uma audiência importante nossa. O meu voto de requerimentos é sim. Obrigado. Como vota o deputado Coronel Henrique? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nosso vice-presidente, prezado Gustavo Mitter, demais deputados presentes, nossos convidados. Meu voto é sim, senhor presidente. Obrigado, deputado Coronel Henrique. Indago a sua excelência, o deputado Zé Reis. Peço que ele abra o microfone. Como vota o deputado Zé Reis nos requerimentos? Deputado Zé Reis está sem microfone. Deputado João Leite, vota sim nos requerimentos. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Cada um, por sua vez, agradeço as suas excelências, os deputados. Passa-se a terceira, a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal nº 107, de 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza, promovidos por essa Casa, que evitem, em seus pronunciamentos, abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. A presidência agradece e registra a presença, de forma virtual, dos seguintes convidados. João Paulo Araújo Brás, diretor de terminais e logística do Porto do Açú e Rômulo Causavara de Souza, gerente de logística do Porto do Açú. Queria agradecê-los pela presença, agradecer também, especialmente ao Rômulo, com quem a gente tem tido mais contato. Eu imagino que o João Paulo, diretor de terminais, já tem muito serviço lá em São João da Barra, aí imagino onde vocês estão. E o Rômulo tem a oportunidade de vir aqui comer queijo, tomar café com a gente e conversarmos sobre o nosso sonho, o sonho do coronel Henrique, do deputado Gustavo Mitre, de vários deputados, da retomada da linha mineira e agora com essa potência, que é o Porto do Açú, para recepcionar as cargas de Minas Gerais, da região da Zona da Mata, com potencial fabuloso, e essa é a nossa expectativa. Eu indago tanto ao senhor Rômulo e ao senhor João Brás, quem falará primeiro, quem fará a apresentação. Queríamos agradecer o envio antecipado da apresentação do Porto do Açú, fiquei impressionado com o tamanho, da vontade de conhecer. Mas acho que a gente conhece mais vendo a apresentação, porque ele é tão grande que se a gente chegar lá, a gente fica muito pequenininho, diante daquela grandiosidade que é o Porto do Açú. Mas eu indago do Rômulo e do João Brás, quem falaria primeiro, quem faria essa apresentação, nós estaremos acompanhando. Por favor, podem abrir os seus... Pois não. Bom dia, deputado João Leite. É um prazer enorme estar aqui. Eu não sou o expert em ferrovia, você já deve saber que o Rômulo é o nosso homem das ferrovias, mas eu acho importantíssimo ter a oportunidade de vir aqui nessa comissão para falar um pouco do projeto do Porto do Açú e mostrar no que isso já está transformado. A gente é um porto muito jovem, a gente está falando de mais ou menos cinco anos de atuação e para mim é um prazer, vai ser um prazer mostrar um pouco mais de onde a gente já chegou e onde a gente vai chegar. E muito por causa da parceria que a gente tem com a indústria mineira. Vocês vão ver, e eu vou demonstrar durante a apresentação, que grande parte do sucesso do Porto se dá pelo sucesso da indústria mineira. Muito obrigado, João Brás. Seja bem-vindo. Eu queria só registrar com muito prazer a presença do decano da Assembleia Legislativa, o deputado doutor Elito Arquínio, de uma região produtora de Minas Gerais, a região do Alto Paranaíba, lá da Patos de Minas, daquele milho e tantas coisas gostosas. Tem a palavra, então, o Rômulo Souza, também do Porto do Açú, agora. Abre o seu microfone, por favor, Rômulo. Bom dia a todos. Deputado, muito obrigado, Assembleia, por estar recebendo o Porto do Açú hoje. Eu faço as minhas palavras, as palavras do João Brás. O Porto do Açú e Minas Gerais, eles começam um projeto conjugado, né? Nosso primeiro projeto é o Rio Minas, Minas Rio, que é a dutovia aí da Ângulo, né? Que sai de Cachoeira, aí de perto de Belo Horizonte. Sou mineiro, né? Fui criado e formado em Minas Gerais. Estou muito orgulho de estar aí nessa Assembleia, estar no dia de hoje, defendendo o interesse do desenvolvimento de Minas e do Porto do Açú, e realmente entender aí esse caminho que as pessoas já entendem como sem volta, que é essa construção da infraestrutura pelo privado. É isso que o governo federal, ele está promovendo. E eu acho que é isso que o Porto do Açú também traz para o Brasil. Eu acho que vai ser uma grande surpresa para muitos. E deixo aqui o convite, claro, para a comissão ir até o Porto do Açú, conhecer o Porto do Açú, porque apesar de a gente mostrar tudo que a gente vai apresentar agora, aqui na apresentação, é realmente muito grande. É realmente uma coisa espetacular e de dimensões possivelmente nunca vistas no país. Então, o João vai fazer a apresentação. Eu acho que ele é a pessoa mais indicada para falar sobre essa diversidade de negócios que a gente tem, e aí precisando de algum auxílio ou ajuda na questão da ferrovia, na questão das regiões, eu estou aqui à disposição. Muito obrigado, deputado. Obrigado, parlamentares. Obrigado, Romulo. Antes do doutor João Brás, eu queria registrar com muito prazer a presença do deputado Carlos Pimenta. Sua Excelência é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, lá da região norte de Minas Gerais, Montes Claros, mas ali é grande demais, ele domina ali. E o deputado Carlos Pimenta também é o presidente da Comissão Especial da PEC 43. É uma iniciativa da Assembleia Legislativa e Sua Excelência preside a Comissão Especial e com diversos membros nessa comissão. E, proximamente, eu queria agradecê-lo, deverá dar o parecer da Comissão Especial. A PEC 43, Romulo, João Brás, os outros deputados aqui já estão afeitos a ela. É ela que dará a possibilidade de, a partir da Assembleia Legislativa, trechos abandonados dentro do Estado de Minas Gerais, possam fazer parte de parcerias público-privadas para o uso dessas linhas. É, por exemplo, hoje, o deputado Carlos Pimenta debruçado sobre essa matéria, é, por exemplo, a questão da linha mineira, que foi abandonada pela FCA. Hoje, dentro do Estado de Minas Gerais, aprovado na Comissão Especial presidida pelo deputado Carlos Pimenta, nós teríamos a possibilidade de, dentro do próprio Estado de Minas Gerais mesmo, fazer autorização para a utilização dos trechos dentro do nosso Estado. Portanto, eu queria agradecer a sua excelência, deputado Carlos Pimenta, que eu sei que está convocando a reunião da comissão, deverá escolher o relator que iria com carinho, na sua comissão tem dois deputados da comissão de ferrovias, um é o vice-presidente da comissão, o deputado Gustavo Mitre, e a outra é a deputada Marília Campos. Para a sua excelência ir pensando já no relator designado, ou alguém que pertence a uma cidade, ou várias cidades que são atravessadas por linha ferra, especialmente da VLI, lá em Montes Claros, avocar a relatoria para o próprio presidente da comissão especial. Obrigado pela sua presença, deputado Carlos Pimenta, e por ter chamado já essa reunião da comissão especial. Não sei se a vossa excelência quer se manifestar, eu lhe dou oportunidade, se não, nós vamos passar a apresentação do doutor João Brás, representando o porto do Açú. Passo a palavra, então, ao doutor João Brás, para que ele faça a apresentação do porto do Açú. O senhor tem a palavra, doutor João Brás. Obrigado, mais uma vez, deputado João Leite. Não sei ao certo quem vai passar os slides da apresentação. Nós estamos preparados aqui. Ah, já pode colocar, por favor. Pode colocar, por favor, nós temos as assessoras aqui da Assembleia Legislativa, da comissão, já estão a postos, vão colocar a primeira lâmina. Eu já vi uma vez a lâmina ali na tela. Elas vão colocar para que o senhor inicie, então, a apresentação. Pronto. O senhor tem a primeira lâmina, por doutor oportunidade de desenvolvimento para o Brasil. Pronto. Tem a primeira lâmina, o senhor pode ir orientando, que elas vão acompanhá-lo. É um pouquinho que está só aparecendo aqui. Ah, muito bem. Já estou vendo, espero que todos também estejam vendo claramente. Queria agradecer mais uma vez o deputado João Leite pelo convite, assim como todos os membros da comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras. É um prazer muito grande falar um pouco mais sobre o empreendimento do Porto do Açú. Não apenas sobre ferrovia, eu vou falar sobre todos os negócios que estão contemplados no projeto do Porto do Açú e mostrar o que a gente pretende também para o futuro. O que a gente galgou até aqui e o que a gente está pretendendo para o futuro. Pode passar, por favor. Isso. Primeiramente, eu queria só mostrar as empresas que estão contempladas dentro do Porto, a Prumo sendo a holding controladora do Porto do Açú operações, da empresa que desenvolve o Porto e tendo participação em outras empresas dentro do Porto. Então, hoje no Porto do Açú os principais pilares aqui das empresas instaladas com participação inclusive da Prumo, temos a Ferroporte em parceria com a Anglo American para exportação de minério de ferro, como o Romulo já comentou aí sobre o minério adulto. Temos a Sul Petróleo, que é a empresa de transbordo de petróleo cru em parceria com a Oil Tanking, a Porto das Suas Operações, empresa da qual eu faço parte, que é responsável pelo desenvolvimento do Porto, então, administração portuária, aluguel diária, assim como a operação de terminal próprio chamado terminal multicarga, o T-Mult. Temos a BP Prumo, que é uma parceria entre a BP e a Prumo para a comercialização de combustível marítimo, a Domi, que é uma parceria com a Grã e a HC para prestação de serviço para plataformas e unidades offshore de petróleo, e a GNA, que é a termoelétrica, que é uma parceria entre a Prumo, a Siemens e a BP, que recentemente também tem uma parceria da SPIC, empresa chinesa, que está adquirindo uma participação na GNA 1 e 2. Desculpe, repita, por favor, essa última empresa? Essa é a GNA, é um parque termoelétrico, que eu vou falar um pouco mais adiante, ela é uma parceria da Prumo com a Siemens, BP, e agora, mais recentemente, já foi anunciada nos principais veículos da mídia, a SPIC, uma enorme empresa de infraestrutura chinesa, adquiriu aí uma participação na GNA 1 e na GNA 2, das duas primeiras termoelétricas que estão sendo construídas. pode passar, por favor, isso. Agora, para quem não conhece o Porto muito bem, e eu queria até enfatizar o convite que o Romblo fez anteriormente para, se puderem, visitar o Porto e ver essa obra de perto, ele fica entre o Rio de Janeiro e Vitória, mais ou menos no meio, em distância semelhante a Belo Horizonte, mais ou menos 500 quilômetros e ao centro do Brasil. O Porto, ele tem uma vocação, e aí vocês vão ver pelos negócios, muito grande para os setores de minério e petróleo e gás. Então, essa é a vocação principal do Porto hoje. O setor de petróleo, a gente fica bem em frente à bacia de campos, muito bem posicionado para desenvolvimento de pré-sal, para os campos gigantes que foram descobertos recentemente, e isso colocou ele naturalmente numa posição vantajosa com relação aos outros portos do Brasil e acabou se desenvolvendo muito nessa área, nessa primeira fase. A gente vai mostrar que nas próximas fases a gente espera um desenvolvimento um pouco diferente, mas, por enquanto, a gente tem um foco muito grande em mineração e óleo e gás. Só... Claro, fique à vontade. Por favor. Gostei muito desse mapa, especialmente a linha mineira saindo de Belo Horizonte, passando Ponte Nova, Ouro Preto, Mariana, Viçosa. Mas aqui, eu queria só lembrar, quando chega em Recreio, Minas Gerais, onde nós temos Bauxita, que hoje não é transportada mais pela linha, é transportada por rodovia, nós temos em Teixeiras, perto de Viçosa, Minério também, e vocês não têm oportunidade de ir, mas nós vamos, as rodovias estão todas estouradas por causa do transporte de minério de Teixeiras, que vai, não sei para qual porto, mas atravessa a cidade de Viçosa. Em Recreio, nós tínhamos o encontro de um ramal que saía de Manhuaçu. Semana passada, foi a inauguração dos primeiros containers de café saindo de Martins Soares, do lado de Manhuaçu. Então, nós temos aqui uma linha que passa por Carangola, era antiga linha Carangola, Carangola, Espera Feliz, Alto Jequitibá, ali nós temos o Café das Montanhas, o café mais reconhecido do Brasil está em Alto Caparaó, hoje, o premiado, numa altitude próxima ao Pico da Bandeira, e chegando, então, em Martins Soares. Só queria lembrar, dentro dos estudos que o Porto Açú fizer, levar em consideração, deve ser 200 quilômetros de Manhuaçu até Recreio, ou menos, e Recreio encontra com a linha mineira, era isso que acontecia antes, até o abandono, que, de alguma forma, beneficiou outro porto, beneficiou o porto de Vitória, e, de alguma forma, nessa linha toda aqui, que nós temos de tudo, carga geral, minério, foi, de alguma forma, prejudicado, e o café da região de Manhuaçu. Desculpa a interrupção, continue, por favor, doutor João Brás, o senhor está vendo que nós estamos interessados, não é? Claro, claro, sem problema, sem problema algum, inclusive, você mencionar a bauxita, deputado, é importante, a gente, inclusive, fez aí bastante embarque em rodoviária entre 2015 e 2017, de bauxita no rodoviário, que, como você mesmo mencionou, é uma alternativa, mas a gente sabe que, em termos de eficiência, a ferrovia é muito mais eficiente do que o transporte rodoviário, quando a gente fala de grandes volumes. Então, a gente pode passar, por favor? Então, alguns números relevantes aí sobre o porto, para dar uma ideia de onde a gente está hoje. Em 2019, o porto movimentou 43 milhões de toneladas. E aí, é importante ressaltar que mais de 50%, mais da metade desse volume tem como origem e destino Minas Gerais. Então, é um porto que, realmente, ele está focado ali na área de Minas Gerais, porque você vai ver um pouco mais para frente que a outra parte da carga, quando a gente não está falando de carga, é petróleo. Então, petróleo cru que está sendo transbordado, que realmente não tem origem ou destino Minas Gerais. Mas grande parte da carga do porto tem como origem ou destino Minas Gerais. E é importante ressaltar que 43 milhões de toneladas, se a gente for comparar, por exemplo, com os portos organizados do Brasil, ele já ficaria, a gente ficaria atrás apenas de Santos e Paranaguá, comparando com portos organizados. Então, o porto já tem um tamanho bastante relevante, mesmo com esses cinco anos, mais ou menos, de existência de operação. São 90 quilômetros quadrados de retroárea para a instalação de indústrias dentro do porto. São 7 quilômetros de cais operacionais, com 17 quilômetros prontos para a expansão, e aí a gente está sendo comparável com o Santos, em termos de possibilidade de expansão. 7 mil postos de trabalho, temos 10 mil navios recebidos até julho de 2020, com crescimento constante ano após ano, quase 30% entre 2018 e 2019, então a gente está com franca expansão. E já temos instalados no porto 10 TUPs, terminais de uso privativos, que são responsáveis por um terço de todos os TUPs do estado do Rio de Janeiro. Então, isso é só para demonstrar um pouco que o Porto do Açú já é um porto extremamente relevante para o Brasil. E eu vou entrar um pouco mais no detalhe agora. Pode passar, por favor? Essa é uma foto, um sketch do porto. A área em vermelho é tudo que a gente está falando de desenvolvimento de projeto. então, grande parte, essa área de cima vermelha, sem ser a área molhada, é a área que a gente vai, que está reservada para o desenvolvimento industrial. Então, você tem aí a ZPE pontuada ali, você tem uma mini refinaria que na verdade está em vermelho ali porque ainda não está em construção, mas já foi anunciada, já está contratada junto a um grupo americano, o Oil Group, a construção de uma mini refinaria com capacidade para entre 20 e 50 mil barris por dia. entre 20 e 50 mil barris por dia. A área verde marcada é uma área que já está construída em operação, você tem aí a área da Anglo, da Anglo América da Ferroporte, com minério de ferro, você tem toda a parte de serviço de óleo e gás na esquerda e você tem a parte dos terminais aí no centro, a parte em verde no centro. Esse slide, então, demonstra que a gente ainda tem aí uma área muito grande para ser desenvolvida no porto. Aquele volume de 43 milhões de toneladas que eu conversei é apenas com essa área marcada sendo desenvolvida, essa área em verde. Então, é só para contextualizar, imagine quando a gente tiver realmente com esse porto 100% ocupado, qual vai ser a relevância para a indústria brasileira sendo aí um braço praticamente de Minas Gerais, da indústria mineira. Pode passar, por favor? Então, como a gente olha para o porto hoje? A gente desenvolve o porto e essa foto é uma foto bem interessante do canal 2 do porto que quando você olhava na imagem anterior parece bem pequenininho, mas é um canal extremamente extenso, é largo, é um porto de dimensões enormes realmente. E a gente desenvolve, a gente olha o desenvolvimento do porto por hubs. Então, a gente tem um hub de gás e energia que eu vou falar um pouquinho mais, um hub de petróleo, de minério, da logística de serviços e aí a gente encaixa nessa logística de serviços tanto a logística dedicada para o óleo e gás para atender o mercado offshore quanto a logística para a indústria que a gente olha bastante, a indústria mineira e o hub industrial. Além disso tudo, a gente tem aí uma reserva que é a maior reserva de restinga do Brasil, a maior reserva privada. Vocês estão me ouvindo bem? Desculpa, agora eu recebi uma mensagem aqui que a internet não está boa. Vocês poderiam confirmar que estão me ouvindo? Está direito? Ah, está bom. Obrigado, vamos. Está muito bem aqui para nós. Muito bem. Ah, está bom. Muito bem. Apareceu uma mensagem aqui. Então, no centro disso tudo, a gente tem a reserva Caruara, que é a maior reserva de restinga do Brasil. São 30 km² de... Desculpa, 40 km² de reserva. Então, a gente realmente dá um valor enorme na sustentabilidade e no desenvolvimento sustentável do porto. pode passar, por favor. Isso. Então, falando aí do primeiro hub que provavelmente é o mais conhecido e relevante atualmente para a indústria mineira, é o hub de minério que a gente tem a ferroporte instalada desde 2014 operando, movimentando em 2019 23 milhões de toneladas, mas tem capacidade instalada para 26,5. E aí, pode até passar que eu já falo um pouco mais do detalhe no próximo slide. Acho até melhor. Isso. E temos aí o maior minério adulto do mundo instalado desde lá conectando a mina lá em Conceição de Mato Dentro até o porto com extensão de 530 km de minério adulto com uma capacidade que já mencionado de 26 milhões de toneladas. demora entre a mina e o porto, são três dias e meio de viagem do minério numa engenharia, como pode ver, bastante complexa com relação ao relevo e também com esse posicionamento de bombas, de válvulas e tem depois chegando ali no porto com uma planta de filtragem para separar água e exportar o minério, secar e exportar o minério de ferro. Então, uma engenharia bastante complexa, mas que teve bastante sucesso. Então, a mina está bastante produtiva e a gente consegue aumentar a exportação. A Ferroport tem conseguido aumentar a exportação ano a ano até esperamos que em breve eles atinjam a sua capacidade máxima de 26 milhões de toneladas. Pode passar, por favor? O hub de petróleo e é isso que eu digo que esse hub específico não tem não tem muito origem ou destino em Minas Gerais porque a gente está falando de petróleo offshore, mas é um terminal da Supetróleo que ele tem aí três berços capacidade para receber VL-60, os maiores navios possíveis aí do óleo e gás calado de de 25 metros aqui nesse nesse berço. e a gente a Supetróleo já é responsável por 25% de todo o petróleo exportado no Brasil. Então hoje 25% do petróleo exportado no Brasil já passa por esse terminal de transbordo. Ele tem capacidade para movimentar 1.2 milhões de barris por dia. Então é um projeto é um terminal que ainda está em franca expansão acabou de assinar alguns contratos grandes todas as grandes petroleiras operam aqui Petrobras, Shell, Gal, IBG, todos operam aqui nesse terminal e a tendência realmente é aumentar. Eles estão em fase de expansão. Você pode até passar um slide que eu mostro aí o projeto de expansão deles que é importantíssimo que é o projeto SPOT. Então a expansão da Supetróleo se dará através da construção de oleodutos. Então você vai ter aí a conexão da Supetróleo na malha de oleodutos do Sudeste que inclusive vai levar o petróleo para regar em Minas Gerais e ele além do oleoduto a gente vai construir ali uma capacidade de estocagem que não tem no Brasil de mais ou menos 10 milhões de barris. então é uma é uma é um projeto realmente realmente grande esse projeto de expansão que a gente tem tem bastante bastante fé que isso vai desenvolver bastante o Porto do Açú o Porto como um todo. Pode passar por favor? E depois temos aí o hub de gás e energia que a gente na primeira fase tem a construção da GNA1 que é a termelétrica com capacidade para 1.3 giga de capacidade instalada de energia que está já em fase final de comissionamento iniciando a operação no início de 2021 que vai estar interligada com uma linha de transmissão de 345 KV interligada ao sistema nacional então vai fornecer energia para o Brasil já tem já temos aí os leilões que foram ganhos então a energia elétrica já está comprometida a produção que vai ser gerada dessas termelétricas já está comprometida aí com os leilões que foram ganhos já temos o navio o terminal de GNL pronto e com a FSRU que chegou no porto aí na por volta de junho a FSRU chegou no porto do Açú então já está pronta ou quase pronta em fase final de comissionamento para começar a produção de gás e depois disso você tem a termelétrica a segunda termelétrica a GNA2 que também já para começar a construção no ano que vem e iniciou a operação em 2023 com uma linha de transmissão de 500 KV esse projeto em si da GNA1 com a GNA2 a gente já está falando do maior parque termelétrico da América Latina então tem capacidade ainda licenciamento para construção aí de GNA3 GNA4 tem mais quase o dobro de capacidade licenciada e tudo isso junto já teria capacidade para dar uma ideia para vocês para abastecer mais ou menos 14 milhões de residências então é um projeto que vai mudar e aí que a gente vai mostrar também vai mudar o Porto do Açú e a região como um todo pode mudar por favor essa é uma foto bem atual da GNA1 da primeira termelétrica o navio dá para ver lá no fundo o navio regasificador a FSRU que vai ficar ancorada aí permanentemente então o contrato aí se eu não me engano mais de 20 anos de contrato e ela já está em fase fase final de operação de comissionamento desculpa o início da operação em 2021 como eu mencionei é fazendo aí o maior parque termelétrico da América Latina essa é uma foto da FSRU que vai ter capacidade tem capacidade para 28 milhões de metros cúbicos por dia a partir aí de 2020 já já atracada no Porto do Açú pode passar e essa é uma visão geral que eu acho importante dar para vocês de como como a gente vai desenvolver o Porto com relação ao hub de gás a fase que eu mencionei agora é a FSRU que está demonstrada ali no sketch na figura conectada à termelétrica GNA1 e GNA2 como eu falei já temos licenças para outras termelétricas não sabemos se serão desenvolvidas mas tem também possibilidade para a expansão desse parque termelétrico e o próximo passo seria a chegada do gás doméstico então como eu mencionei a gente está bem em frente ali ao a bacia de campos e aos grandes campos do pré-sal e a gente conta com quer dizer espera que haja aí um gasoduto tem o plano de ter um gasoduto ligando o gás que vai ser gerado na produção de óleo e gás ali do pré-sal a uma UPGN com isso você tem algumas opções você pode usar esse gás para alimentar as termelétricas você pode usar esse gás para jogar nos gasodutos regionais dos gasodutos da região então o gasógio o gasinf conectando aí Vitória e Macaé e para a gente uma coisa extremamente relevante que é a utilização desse gás que vai ser muito mais barato do que um digamos um GNL para o desenvolvimento da indústria local então a gente acha que esse gás barato também vai incentivar bastante o desenvolvimento da indústria no próprio Porto do Açú que a energia barata é um dos principais fatores para o desenvolvimento industrial pode passar por favor e aí é como a gente imagina o potencial do porto para o futuro então eu já mencionei já coloquei antes o que está desenvolvido hoje no Porto você tem aquela retroalha de 90 km² onde a gente já tem aí uma instalação de uma refinaria sendo sendo construída temos a termoelétrica temos já bastante coisa né a própria exportação de minério de ferro terminal multicarga já temos uma certa uma certa presença mas a gente ainda tem que ocupar bastante espaço ali nesse projeto então você tem nessa visão nossa a gente tem inclusive a expansão do canal então a gente pretende expandir o canal que a gente tem hoje e instalar diversos tipos de indústria siderurgia o PGN processamento de gás natural petroquímica então tem aí um plano detalhado para a expansão do porto do Açú então a gente acha que para essa industrialização para essa nessa expansão a gente vai conseguir também servir muito melhor a própria indústria mineira nessa fase do projeto pode passar por favor e o hub de logística e serviços bem rapidamente ele é o a gente tem já hoje a maior base de apoio marítimo do mundo instalada no Porto do Açú que é a base da Edison Schwest para servir a indústria offshore assim como duas fábricas de dutos flexíveis a Tecni PNV e a maior fábrica de dutos rígidos do Brasil já está instalada no porto então além disso a gente tem outras empresas como a Intermura agora a Ocean Park que prestam serviços para a indústria de olegais e esse braço de serviço da indústria de olegais já é o mais desenvolvido do Brasil e é o que está no curto prazo em maior expansão pode passar por favor e dentro da logística de serviço um ponto extremamente relevante é o Temult então eu mencionei até agora muito mais a parte dos grandes projetos o minério de ferro que é um duto dedicado o óleo e gás a GNA contudo no Temult que é o terminal multicarga que é operado pelo próprio Porto do Açú a gente atende a indústria a indústria como um todo porque é um terminal multicarga que importa bastante granel exporta granel e quando a gente olha a indústria como um todo aqui os principais clientes realmente são ali da área de Minas Gerais de onde vem onde importa-se e importa-se muita coisa desse terminal é um terminal que já recebe navio Panamax de grande porte com 14 metros e meio de profundidade operacional desde 2016 e aí com 180 mil metros quadrados mais ou menos de área alfandegada a gente já atende bastante a indústria siderúrgica com importação de carvão e a exportação de gusa o mercado cimenteiro sendo o principal mercado atendido então com importação de coque e importação de clinker e agora a gente está colocando eu vou mencionar um pouco mais o pé no agronegócio com a importação de fertilizante e a importação de fertilizante que o primeiro navio está chegando já chegou no porto deve atracar amanhã essa importação de fertilizante é justamente para a região de manhã a sul de soares é para essa região que esse fertilizante está sendo está sendo direcionado pode passar por favor e esse é o galpão como eu mencionei a gente instalou agora dois armazéns para a logística do fertilizante isso é recém recém criado e a ideia toda é você agora conectar a malha rodoviária federal fora dos grandes centros urbanos a gente tem um menor custo logístico para atender o mercado de fertilizante que vai principalmente para essa cultura do café de Minas Gerais então esse mercado de fertilizante é um mercado mineiro e a gente escapa de uma ineficiência grande que existe devido a fila de atracação em Vitória então a ineficiência relacionada a dificuldade de atracar o navio vai muito para a conta do demurrage você acaba pagando muito mais para o navio e o que encarece o total cost of ownership a logística como um todo por causa de uma ineficiência que acaba sendo portuária então essa alternativa um porto praticamente sem fila que é o nosso extremamente eficiente você consegue mesmo com transporte rodoviário ser extremamente competitivo quando você vai para a região de Minas Gerais então isso coloca a gente no mapa da agroindústria que a gente vai começar também a focar na exportação no escoamento de grãos para a safra de 2020 e 2021 ao mesmo modo que a gente começa a entrar no fertilizante a gente usa o mesmo sistema esperamos que conseguimos que a gente consiga atrair a exportação dos grãos também com esse serviço pode passar por favor e um outro ponto importante um outro serviço extremamente relevante instalado agora também semana passada foi o primeiro o primeiro navio que atracou no porto do açú é um serviço de container então a gente não tinha serviço de container ligando conectando o porto do açú a nenhum outro porto e agora a gente criou um um serviço na verdade a empresa de navegação Nor-Sul o nosso apoio criou um serviço que conecta o Rio de Janeiro ao açú quinzenalmente é um serviço inovador pelo navio pelo tipo de navio que usa e aí me desculpa que eu sou oriundo do mercado de navegação então eu posso falar com bastante propriedade posso até me estender muito quando eu falo sobre navios mas esse esse tipo de navio esse comboio oceânico que é um empurrador conectado a uma balsa que é bastante comum na Europa e nos Estados Unidos ele acaba se tornando bastante eficiente porque você tem um custo de operação muito mais baixo então ele possibilita que a gente conecte portos que tem uma curta distância entre si como é o caso do porto do açú e do Rio de Janeiro a gente começou esse serviço semana passada com capacidade para 350 unidades e um outro ponto extremamente relevante é que 100% das emissões de carbono desse serviço são neutralizadas através de um programa da empresa NorSul pode passar por favor e agora entrando um pouco mais na conectividade eu quis mencionar primeiro os negócios instalados no porto quais são as diferentes indústrias que o porto atende e agora eu queria falar um pouquinho sobre a conectividade já falei acabei de falar sobre o transporte de cabotagem o transporte marítimo a gente tem um aeródromo que vai entrar em funcionamento esse ano com capacidade para 20 posições e mais de 200 mil metros quadrados de área ele vai atender principalmente a indústria offshore mas também vai atender vai ser uma conexão importante com outras regiões do Brasil então pra gente é muito importante ter o aeródromo em funcionamento no porto do açú mencionei já tanto a quantidade de óleo adultos e gasodutos que estão no plano do porto do açú essa conexão vai ser muito importante pra gente alimentar a malha do sudeste e consequentemente a malha brasileira e a gente tem um projeto quer dizer não a gente o governo do estado tem um projeto de uma rodovia a RJ244 que pro desenvolvimento de médio e longo prazo do porto vai ser muito importante hoje a gente não tem muitos problemas com tráfego mas a gente espera que com o desenvolvimento do porto uma conexão direta entre o porto e a BR-101 vai ajudar muito nesse escoamento então essa rodovia RJ244 está em fase de audiência pública e a gente espera que a gente espera que realmente o edital seja publicado no primeiro trimestre do ano que vem e por fim a ferrovia então a ferrovia que é uma conexão pro longo prazo e pra qualquer porto eu imagino é extremamente importante quando você olha o tamanho do porto do Açú o crescimento do porto a gente está chegando numa fase quando a gente fala de ferrovia a gente fala de ferrovia pronta não é amanhã a gente está falando em alguns bons anos pra ela estar operacional pela fase que a gente está ela vai ser fundamental pra desengargalar e possibilitar a expansão do porto e ela vai ser importantíssima pra todo o sistema portuário especialmente aqui do Sudeste então não é só o porto que vai ser beneficiado como eu mencionei com a questão do fertilizante você acaba reduzindo diminuindo um gargalo que afeta o agronegócio a siderurgia construção civil e vai beneficiar principalmente os estados de Minas Gerais Espírito Santo Rio de Janeiro e Goiás que vão ser os mais afetados que já são os mais afetados com os custos crescentes de logística além disso a gente vai fazer essa movimentação de combustíveis sólidos importados como eu mencionei tem o carvão e cor que são utilizados na siderurgia e na indústria de cimenteira além do ferroguza pra exportação então essa movimentação vai ser vai ser feita também através da conexão ferroviária e vai consolidar um dos corredores maiores corredores do agronegócio do Brasil que vai ser esse corredor do sudeste e aí pra toda a região central do Brasil vai ser fundamental ter uma ferrovia capaz de expoar essa produção crescente do agronegócio e essa conexão com a FVM vai possibilitar uma uma movimentação de 3 milhões e meio de toneladas pelos nossos estudos pelo caderno de demanda da F118 que é a ferrovia que a gente que a gente está considerando na PPI você pode adiantar por favor e aí depois eu vou mencionar rapidamente fazer alguns comentários e deixar o Romulo elaborar mais sobre o assunto que ele é o ele realmente é o expert na área mas só pra deixar claro como a gente está vendo esse desenvolvimento hoje a gente vê no PPI do governo duas ferrovias a FICO marcada em verde lá pontilhada lá em cima do mapa e a F118 e a gente o governo federal já vem enfatizando que o trecho ali da FVM conectando Vitória ao BU já vai ser construído com a outorga da renovação antecipada da concessão da FVM da prorrogação da concessão da FVM então com a ferrovia chegando até o BU a F118 vai ficar a 130 quilômetros mais ou menos de distância do Porto do Açú então aproximando-se do porto o que óbvio que é relevante que é muito relevante pra gente e a F118 vai possibilitar uma conexão pra indústria mineira que também é muito importante tanto através da própria FCA quanto através da da Rumo então a gente acaba cobrindo melhor o estado de Minas Gerais Zona na Mata etc Romulo você quer elaborar um pouco aqui? Eu acho que você pode pode falar até com mais propriedade Romulo na sua fala eu só queria que você nos esclarecesse um ponto antes disso só registrar com muito prazer a presença do nosso líder e relator dessa comissão deputado Roberto Andrade já está conosco aqui presencial eu queria era entender nós temos hoje um grande desafio a comissão o relator deputado Roberto Andrade consagrou no relatório que eu creio que vocês têm acesso a ele que mesmo com a renovação antecipada da Vitória Minas a Vale não pretende transportar carga de terceiros ela quer permanecer com 90% de carga dela mesmo eu não consigo entender por exemplo essa ligação de Vitória ao Porto do Açú quais seriam essas cargas e ainda bem que vocês colocaram ali a linha mineira porque eu acho que aí tem mais cargas e eu quero e o deputado Roberto Andrade está com os dados ali os números também nós entendemos que é muito mais pertinente além da linha abandonada que saía de Manio Açú e também o deputado Roberto Andrade vai demonstrar a importação que é retirada do Porto do Açú para a região da Mata Mineira para Minas Gerais como um todo então na sua fala por favor Romulo eu queria qual que é essa diferença que carga é essa que vocês estão buscando na Vitória Minas eu queria dizer também que no estudo da fundação Dom Cabral a fundação a princípio pretendia não retomar a Bahia Minas que transportaria lítio transportaria pedras ornamentais celulose do Jequitionha e do Mucuri e pretendia fazer uma linha de Teoflotone a Valadares mas desanimou com os números você chega com celulose você chega com lítio você chega com pedras e vai embarcar como na Vitória Minas se o trem já está lotado de minério e não cabe mais nada então essa que eu queria não sei se o relator tem alguma posição mas eu creio que poderíamos falar no momento em que fizéssemos a nossa apresentação aqui para convencer o Porto do Açú a fazer essa linha do Porto do Açú até Belo Horizonte ela já existe é só recuperá-la por favor tem a palavra Romulo obrigado João Brás pela apresentação parabéns em cinco anos vocês estão parecendo um mineiro chamado Juscelino Kubitschek 50 anos em cinco por favor Romulo bom primeiro das boas-vindas é o deputado relator bom eu vou pedir para voltar só um slide porque eu acho que eu vou puxar de lá para cá acho que facilita aqui a gente não é isso isso bom acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o Porto do Açú falando sobre a estrutura portuária conectada a qualquer linha ferroviária tanto a 118 quanto a 354 que foi que está posicionada no oitavo lugar do PF e a linha mineira que claro é uma linha de expressão e é o caminho mais curto ela traz a primeira coisa que é o reequilíbrio do sistema portuário então hoje a gente é engargalado entre o sistema de vitória com filas altas uma preponderância da carga da Vale aí você tem o Ferro Guza sofrendo no Porto do Rio de Janeiro com capacidade limitada de carregamento gargalos ferroviários então esse é o primeiro ponto eu acho que a chegada de uma ferrovia no empreendimento portuário do tamanho e da capacidade do Açú reequilibra todo o sistema aí conectado a MRS e a FVM tá e por consequência a VLI e FCA esse é um ponto muito importante e quando a gente fala aí dos combustíveis sólidos do Ferro Guza esse foi um mercado e esse é importante que a gente capturou no rodoviário justamente porque as pessoas que só tinham aqueles portos hoje atualmente que a gente sabe quais são sofreram muito com custos excessivos na questão portuária e acabaram aí migrando para uma alternativa nova de competitiva do porto sobre o terceiro ponto que eu acho que é bem importante falar sobre isso e tá dentro desses 13.5 da Vitória Minas como também estará na linha mineira esse grão que a gente tá falando é o grão do noroeste mineiro é o grão do centro boiano é aquele grão que não cabe na Vitória Minas não porque a Vitória Minas não carrega mas porque o porto de Vitória anunciou lá no seu caderno de demanda que o porto de Vitória não passará de 7 milhões de toneladas de grão tá lá escrito e bem detalhado sobre isso então esse excedente da produção que hoje vai de rodovia até Uberaba pra se conectar ao sistema VLI conectado a Santos ou de rodovia direto que acho que é o pior dos cenários essa é uma demanda que a gente tem que a gente considera represada então qualquer e aí falando muito também sobre o projeto aí da remineralização né temos que lembrar e isso é muito importante que o porto de Vitória tem uma capacidade de 7 milhões de toneladas e essa já está aí praticamente com 80% tomada e eles anunciaram que eles não vão ter ampliação tá lá no no final da no caderno deles de demanda então a gente precisa dar uma alternativa nova pra esses grãos que se descer pra Santos vai andar demais se descer de rodovia não vai conseguir entrar em Vitória a gente sabe os gargalos que tem então o Porto do Sul e aí a linha mineira a 354 e a 118 tramo norte captura aí essa demanda expurgada aí do sistema Araguairi Vitória Pirapora também esse é muito importante tá João Leite além disso além dessas 13.5 que eu estou falando aqui o que migra de uma ferrovia pra outra tem uma uma carga que é do Porto do Sul e eu acho que é muito importante a gente pensar um pouco diferente porque o Porto do Sul ele não é só o terminal multicarga ele é um distrito industrial de proporções asiáticas e que tem todo um conceito de industrialização então o gás que a gente pretende e espera que se conecte através do fundo do mar ao Porto do Sul ele vai proporcionar aí o desenvolvimento da indústria do fertilizante dos nitrogenados então o Porto do Sul no seu longo prazo que a gente pensa em 2028 pra gente é muito tempo justamente pelos 5 anos 50 anos em 5 a gente ter uma planta de nitrogenado então um fertilizante também que vai ser produzido no açúcar através de um gás conectado direto no pré-sal com custo mais baixo subir aí para as lavouras tanto do café que essa é do açúcar é quanto para a soja e para o milho uma região também que é muito importante eu acho que a gente começou a falar dela agora é a questão sim do minério que a gente tem ali agora em Teixeiras uma mineração mais moderna essa carga ela é dedicada da linha mineira a carga também da bauxita de Miraíca Angola é dedicada à linha mineira então sim temos muitas cargas de demanda temos o grão esse grão que sai do sistema Araguari Vitória e a gente acredita muito no desenvolvimento da conexão ferroviária quando a gente fala da 118 esse é um ponto muito importante é justamente um pensamento anexo ao pensamento do PPI porque hoje a 118 é a única ferrovia que temos classificada no PPI do governo federal é por isso que claro a gente demanda e fala muito sobre ela e querendo ou não a gente está aí a 130 km compreendo as posições faladas sobre a capacidade da Vitória Minas que 90% da carga vai ser própria mas se a gente for olhar bem no número a gente não muda muito a matriz de carga da Vitória Minas continuando dentro dos 90% justamente pelo tamanho da operação de minério que eles têm então a gente acredita que existe capacidade na FVM e a gente acredita que o primeiro ponto a ser conectado será o trecho Anchieta Sul mas não nos fazemos tudo o que for necessário de estudos inclusive a gente já conversou com a Dom Cabral já conversamos aí com a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Minas Gerais estamos 100% disponíveis e abertos a abrir o nosso plano de negócio mostrar quais são essas cargas que não estão que não são da cultura não são da mineração mas são da industrialização do Porto do Sul tá esse ponto sobre a demanda induzida foi uma crítica muito forte do TCU nos estudos da Norte e Sul onde não foi apresentada demanda induzida então mostrando uma fraqueza nos estudos de demanda porque como você pode ter uma ferrovia que não vai induzindo industrialização né então eu acho que esses pontos a gente está 100% aberto a gente estudar agora infelizmente deputado não é a Porto do Sul que consegue construir uma ferrovia né e até mesmo a gente entende eu tenho dúvida eu tenho dúvida eu creio que vocês conseguem a gente é muito grande mas esse o nosso negócio e dos acionistas é o desenvolvimento do Porto do Sul tá a gente tem ali somando os clientes e prevendo aí até 2024 praticamente 17 bilhões de reais investidos então a gente tem um longo caminho aí de amadurecimento desse investimento e dos investimentos dos nossos clientes acionistas né mas de qualquer forma o nosso interesse é trabalhar na economicidade do trecho ferroviário agora só um ponto e isso é muito importante a gente pensar porque às vezes a gente foca muito num olhar só né o Porto do Sul conectado aí a A118 que é uma conexão que está mais próxima conectado a linha mineira ela proporciona uma conexão de três portos né saindo do sistema vale então é muito importante eu acho que a configuração da linha mineira a configuração da 354 ela é muito importante não só pro Porto do Sul porque a gente é o ponto final inclusive não somos só nós né temos aí também o projeto do Espírito Santo que é o Porto Central de Presidente Kennedy que tem o tamanho do Porto do Sul então temos duas grandes saídas aí né uma em cada estado mas que aí fortalece todo o sistema tá João Leite João Leite a gente fica à disposição infelizmente a gente tem nossas limitações em relação a a a governo ao desenvolvimento mas volto a deixar aqui a gente fará o que for necessário pra que a gente consiga seguir os ritos né pra colocação de uma ferrovia no PPI é o governo federal temos aí várias vários pontos a passar e a gente sabe muito bem disso a gente trabalha é nesse projeto há mais de 10 anos a gente fica à disposição João Leite precisando de mais apresentações estudar melhor a demanda ter o plano de negócio do Açul acho que isso é importantíssimo é um volume gigantesco é que vai ser inserido na conexão ferroviária que houver tá bom muito obrigado obrigado Rômulo eu não respondi alguma coisa por favor fique à vontade isso nós vamos vamos continuar vocês tem tempo aí não é doutor João Bras o Rômulo também e eu queria dizer que vocês tem que começar a pensar mesmo em ferrovia tal deputado Gustavo Mitri ele tem acompanhado na região dele em Varginha nós temos 60 mil containers saindo de Varginha por rodovia e a linha da VLI Gustavo Mitri sabe dizer há quantos quilômetros diz os operadores do Porto Seco de Varginha que se eles tivessem a ferrovia e ela está abandonada hoje lá próximo eles faturariam 100 bilhões eles estão faturando 12 bilhões porque a operação é uma operação complicada então vocês estão esquecendo da carga da região do Gustavo Mitri de Oliveira o sul de Minas e lembraram bem do Noroeste nós temos uma linha até Pirapora nós não sabemos se a VLI na sua seu desejo de abandonar 2 mil quilômetros de linha em Minas Gerais é isso que nós vamos ter e vamos sofrer então com essa carga toda nas rodovias e um prejuízo para Minas Gerais assim incalculável nós não conseguimos calcular o prejuízo que Minas Gerais tem o governo federal no PPI está pensando nos portos e os portos de Minas Gerais é o trem é onde chega o grão é aí que embarca o grão e nós queremos ter opções imagina que Sete Lagoas hoje abre mão de 3 cargas por dia ou não ter mais condição de transportar em rodovia mas eu queria a paciência de todos eu e o deputado Roberto Andrade relator dessa comissão vamos fazer uma tabelinha aqui com os outros deputados e queremos de alguma forma apresentar deputado Roberto Andrade deputado Coronel Henrique da região da zona da Mata Mineira tem alguns números importantes para que o Porto do Açú leve em consideração e entre nessa luta conosco para o transporte dessas cargas além disso nós temos o que nós importamos o que vem importado pelo Porto do Açú é significativo também e que entra em Minas Gerais Minas Gerais é um cliente do Porto do Açú importante e nós queremos falar sobre isso queria agradecer muito a Rosiane e a Juliana que operaram até agora o Porto do Açú nós não vimos uma coisa tão grande não é meninas? muito obrigado então eu e deputado Roberto Andrade deputado faça aí o seu bom dia para todos eu queria pedir a Rosiane e a Juliana que coloquem lá por favor aquele mapa para caminharmos por esse mapa das riquezas da linha mineira eu já falei do sul de Minas hein? Gustavo Mitre atento e também do Alto Paranaíba Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro senhores do Porto do Açú tem 14 milhões de toneladas de grãos a terra do decano da Assembleia deputado Elita Arquínio já se deu uma ideia a FICO vai transportar 16 milhões de toneladas as terras de Elita Arquínio tem 14 milhões de toneladas e dificuldade de transportes terríveis lá em Carmo do Paranaíba está um dos melhores cafés do mundo de exportação e Minas Gerais sem porto Porto do Açú é o nosso porto agora nós vamos invadir se não abrir espaço para nós deputado Roberto Andrade por favor meninas coloque um mapa aí para a gente é um mapa de riqueza agradecer a Ricardo Coutinho que preparou tudo para mim e para o deputado Roberto Andrade queria que os deputados tivessem Gustavo Mitre Elita Arquínio Coronel Henrique Zé Reis tivesse o microfone aberto em algum momento se quiserem se manifestar por favor invadam o campo não é por favor meninas tem jeito de colocar aí obrigado 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 deputado Roberto Andrade faça sua manifestação inicial aí bom bom dia a todos presidente João Leite demais colegas que participam dessa audiência convidados nós estamos falando muito aí o João inclusive tem um levantamento do potencial de carga que nós temos aí na nossa região mais especificamente inclusive na zona da mata aqui nós estamos falando de uma infinidade de produtos e é uma região senhores é uma região presidente João Leite que está retomando no seu desenvolvimento a zona da mata realmente teve um período de em que ela recuou no seu desenvolvimento mas agora ela está retomando mas só para ficar só na questão do minério de ferro talvez para quem é do ramo não é novidade mas agora nós estamos na região de Viçosa inclusive em que eu sou represento com muita orgulho a região de Viçosa Teixeiras Pedra do Anta Cajuri nós temos agora lá uma exploração de minério de ferro e recentemente nós tivemos um embate muito grande inclusive eu escrevi um artigo que foi publicado nos jornais locais união pelo futuro por salvar vidas e reerguer nossa economia o papel da mineração há uma só no município de Teixeiras foram gerados 500 empregos pela empresa eu estou vendo aqui até uma pergunta do Gerson e o Gerson é um rapaz muito aguerrido dentro da da defesa da mineração mas ele defende também as estradas e aí Gerson vão ter que fazer um acordo a ZMM tem explorado lá o minério de ferro e há uma resistência da população com relação às estradas realmente o tráfico do minério nós não temos estradas que suportem isso mas e aí nós não vamos transportar nós vamos abrir mão de 500 empregos e a dona Maria que está vendendo a marmita para esses 500 empregados que hoje já estão contratados e a dona da pensão e o posto de gasolina e os empregos indiretos que estão sendo gerados na região e eles já estão com planejamento para explorar minério de ferro em Viçosa Cajuri e Pedra do Anta também já está sendo prospectado nós vamos ter uma região forte de mineração então eu escrevi esse artigo exatamente defendendo que nós temos que sim preservar o meio ambiente temos que ter agilidade nas nossas é uma conversa que eu tive recente com o nosso secretário germano que saiu agora agilidade das nossas liberações das nossas licenças estava comparando com com a China a China construía não sei quantos quilômetros de de linha férrea por por mês eu falei assim isso aí demora para fazer só a licença ambiental a China fica pronta só para liberar uma licença ambiental quando eu falo liberar uma licença dentro de todas as exigências ambientais deputado mas nós não temos agilidade na questão dessa licença então nós temos hoje lá um polo de exploração mineral que está crescendo e que nós precisamos de nós precisamos a mineração ficou muito estigmatizada pela questão de 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 Mariana mas hoje não se fala mais em em barragem como foi aquelas que rompeu e nós temos lá sim na região aqui o levantamento que foi feito lá nós temos leite carvão vegetal produção de 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 galinha cana de açúcar café em grande quantidade café lá também é muito bom veja o leite na região de Araponga pois é deputado Roberto Andrade só tem um mapa aí mas que a gente podia falar aí um pouco sobre o cada região nós estamos vendo aí a linha mineira imagina Dom Pedro II a inaugurou e ela saia de Belo Horizonte nós temos ainda trechos dela intactos passa por Sabará Raposos e Rio Acima Itabirito Miguel Burnier ela vai em direção ao Ouro Preto e aí nós estamos falando nesse trecho de minério nós temos muito minério nessa região e depois Mariana aí vem Acaiaca Barra Longa aí nós temos Laticínios Ponte Nova 900 mil matrizes suínas Ponte Nova Açúcar Açúcar a maior indústria de Laticínio hoje em Minas Gerais tem Ponte Nova Laticínio Porto Alegre Álcool não é aí entramos em Teixeiras o senhor já citou Teixeiras Viçosa Cajuri Coimbra Minério Minério Viçosa nós temos a nossa Universidade Federal de Viçosa agora mesmo o governo do estado fará uma linha de da estação de Viçosa aproveitando até a Universidade Federal para transporte de passageiros e para frente o bar Moveleiro o que mais o senhor tem aí aí chega em Recreio e aí temos a ligação de Recreio Cataguases para Manhoaçu que é o escoamento de grãos café celulose madeira e aí nós fizemos homenagem aí ao nosso porto Porto do Açú está lá a chegada final no porto do Açú então é o que estava dizendo né o deputado Roberto Andrade as toneladas de material o senhor quer citar mais alguma aí deputado nós já falamos tudo mas enfim nós temos mercado nós sabemos que negócio é negócio tem que gerar receita para o empresário o empresário precisa ganhar dinheiro e aqui existe uma expectativa uma expectativa uma uma um negócio que está para ser explorado e que vai dar lucro nós somos nós temos que defender que a empresa tem que ter lucro para poder gerar mais emprego gerar imposto gerar renda para a sociedade enfim e aqui tem um negócio que precisa sim mas é um negócio de alto investimento que precisa inclusive do apoio do Estado inclusive da facilidade de e o Estado não tem condições de fazer esses investimentos muito bem eu queria também lembrar a todos que deverá ser proximamente homologada a multa a utilização de 1 bilhão e 200 milhões pelo abandono da linha mineira é praticamente 70% do do abandono pela FCA está dentro de Minas Gerais um pouco no Rio de Janeiro São Paulo e Bahia mas a maior parte foi esse abandono da linha mineira pela FCA me parece que já naquela altura eles não queriam acessar o porto de Campos onde estava o porto ali e abandonou o juiz então eu queria conversar sobre isso depois com o deputado Roberto Andrade ele homologará a intenção do governo federal era usar 1 bilhão e 200 no metrô na linha Calafate Barreiro há uma grande resistência hoje dos outros estados que querem receber uma parte desse recurso Minas Gerais ficaria com aproximadamente 900 a 1 bilhão São Paulo Rio e Bahia também receberia uma parte o juiz homologará não está o governo deu uma recuada não está destinado esse recurso diretamente para o metrô nesse momento está sendo decidido isso ainda então para além disso nós temos a questão da tragédia de Mariana e que outras minas também podem trazer risco para a população e aí é outro juízo que poderia também fazer com que a gente tivesse recurso para a retomada da linha mineira portanto senhores do porto do Açô doutor Rom doutor João Brás nós temos musculatura viu para chegar no porto do Açô temos carga e deputado Roberto Andrade está lembrando um ponto importante que vai ser fundamental nesse minério que é hoje a passagem do minério de Teixeiras dentro praticamente de Viçosa dizia um antigo ferroviarista que o problema dessa carga o minério é que ela não é carga de rodovia é carga de ferrovia e ela tem que estar no modal correto por isso a nossa luta temos aqui algumas perguntas é uma boa pergunta de Carbonita lá no Jequitionha bom dia por favor mora em Carbonita vale do Jequitionha aqui também deveria ter ferrovias alguma previsão há doutor João Brás há doutor doutor Romulo nós eu tenho uma reunião amanhã com o chinês lá da mina de Grão Mogol aí é uma grande possibilidade de ferrovia uma ferrovia essa pessoa de Carbonita que nos fez a pergunta não tem o nome aqui está escrito irmão será que ele segue a Jesus também é meu irmão então mandou aqui irmão é nosso sonho e aí eu acho que tem que trabalhar por isso mesmo é um trem saindo de da mina de Grão Mogol indo a Araçuaí e retomarmos então a Bahia Minas chegando até ao Porto de Caravelas Caravelas que eu estive há um mês atrás visitei Caravelas e vi o porto construído pelos americanos na segunda grande guerra e o aeroporto o aeroporto de Caravelas tem duas pistas de 1500 metros é algo impressionante então deputado Zé Reis nós temos possibilidade de ter uma linha de trem deputado Zé Reis de Grão Mogol a Araçuaí e chegando até Caravelas da Bahia é possível doutor Romulo vocês estão discutindo isso quem sabe a ângulo se interessa também para escoar o que eles não estão conseguindo tirar de Conceição do Mato Dentro por favor doutor Romulo liga o seu microfone Obrigado Bom realmente quando perguntado sobre esse minério do Vale de Quidion de Grão Mogol especificamente tem eu vou ter que puxar um pouco a sardinha porque eu também vejo a capacidade dele descer em vez de subir mas o melhor caminho o caminho é a subida mesmo para o sentido Bahia sobre o minério da ângulo essa discussão aí já ocorreu em 2005 foi quando exatamente foi tomada a decisão um pouco antes e a gente pode ir direto a ângulo e fazer o questionamento a ângulo é uma vamos falar uma sócia da holding não da Porto do Sul mas a gente pode sim perguntar a ângulo inclusive quais são os planos dela de expansão da mineração aí em Cachoeiro entender isso como uma empresa e colocar isso dentro do estudo de demanda sem problema nenhum e doutor Romulo na holding tem uma empresa ferroviária nessa holding do Porto do Açú não a Prumo a empresa todas as empresas tem o seu braço de operação né sim a Prumo hoje funciona ela ela captura ela faz uma JV com as pessoas com empresas especializadas naquela operação aconteceu isso no ferroporte aconteceu isso com a Sul Petróleo onde tem uma Alemã que é o grande player de tancagem e operação de petróleo no mundo e na Porto do Açú especificamente a gente tem o Porto da Antuérpia né Antuérpia Internacional como também uma sócia uma acionista da Porto do Açú então a gente tem esse perfil a holding tem esse perfil mas hoje a gente não possui nenhuma empresa que vá além das áreas de geográficas do Porto inclusive a ferroporte ela não é responsável nem pelo Minas Rio nem pela mina da Ângulo ela é só responsável pela parte interna do Porto que é o recebimento e exportação do próprio minério E essa empresa chinesa que entrou como sócia e parceira na holding ela é o que? É uma empresa de infraestrutura focada na questão da geração de energia ela está junto com a empresa chamada Gás Natural do Açú que aí é Prumo Simens que é claro uma potência em equipamentos a BP que é uma potência na questão de gás e agora a chinesa fazendo a incorporação de parte desse aglomerado termoelétrico sendo esse também maior parque termoelétrico da América Latina eu acho que tem um interesse aí mas a especialidade mesmo dessa chinesa é infra de energia somos urgentemente de uma operadora ferroviária doutor Romulo e doutor João Brás os homens que fazem 50 anos em 5 tem que resolver para nós eu queria abrir então para o vice-presidente da comissão para o deputado Zé Reis deputado coronel Henrique aquele que desejar fazer uso da palavra por favor abre o microfone deputado Gustavo Mitre tem a palavra abre o seu microfone deputado Gustavo Mitre bom dia a todos prazer é enorme participar novamente das senhores da nossa comissão parabéns parabéns doutor Romulo eu fiquei impressionado com a menção do Porto de Açúcar mas inclusive pelas menções e pelo que o deputado João Leite e o deputado Roberto já se manifestaram eu acredito que vocês têm mais em Minas está necessitando muito serviços tanto do Porto quanto dos ferroviários então se Leite deu os exemplos aí a região próxima Oliveira a região próxima Varginha tem uma necessidade um clamor muito grande tanto das ferrovias quanto do escoamento até lá no Porto então eu acho que estamos no caminho certo invistam em minerais a possibilidade de ganhos é grande e a possibilidade de a gente utilizar cada vez mais as ferrovias vem crescendo e acredito que o momento seja bastante forável para isso então meus parabéns parabéns novamente João próxima eu espero estar presente aí presencialmente ao seu lado muito obrigado bom dia a todos deputado Zé Reis abre o seu microfone por favor deputado Zé Reis depois está inscrito deputado coronel Henrique deputado Zé Reis tem a palavra desde o norte de Minas da nossa januária onde estaria agora o deputado Zé Reis muito obrigado deputado João Leite em seu nome por limentar todos os demais parlamentares é uma satisfação imensa estar participando dessa comissão e parabenizar pelo entusiasmo pela visão além do tempo de apaixonar pela causa mais do que visão é uma paixão efetivamente da dedicação dos seus dias é muito formidável e você de forma muito salutar conduzindo a comissão levando além dos limites do nosso estado das nossas minas dos nossos gerais parabéns imensamente e obrigado pela oportunidade desses conhecimentos já que a ferrovia hoje é um assunto estreito muito estreito que a sociedade muitas vezes não compreende e até nós parlamentares pelo CIPOAL que aconteceu enfim parabéns mais uma vez também dos parabéns é claro como do Sertão como do Norte de Minas Norte de Minas esse que tem um potencial gigantesco inclusive para o Minério prova disso que estamos aqui a areia hoje essa areia foi me apresentada pelo pessoal do FMG uma areia que tem potencial de gerar inclusive cristal inclusive silício inclusive diamante rosa enfim é um potencial gigantesco e é claro para isso nós precisamos do escoamento temos um empreendimento da Sam que é um clamor gigantesco já que ela hoje trabalha na ideia de levar o minério para o porto de Ilhéus via dutos e às vezes a gente fica preocupado como trabalhar na ideia de dutos de uma região que é semiada de uma região que é seca então a ferrovia seria de fato a solução para a nossa gente de interligação do projeto Jaíba da nossa querida cidade de Januária e da exportação dos nossos grãos principalmente Chapada Gaúcha hoje produz quase 50% da semente de capim do estado então uma grande parte para exportação e também senhor presidente me traz aqui uma preocupação e aí eu deixo também a proposição da ideia da gente fazer um convite ou seja da gente fazer uma visita já que agora dia 11 de setembro o grande ministro Tarcísio juntamente com o nosso presidente Jair Bolsonaro esteve na região de Correntina anunciando o lote 6 que vai ser assumida que vai assumir a obra o exército e que interliga a ferrovia oeste-leste que é o grande sonho de interligar a ferrovia norte-sul em Tocantins permitindo o nosso escoamento lá no porto no Maranhão ou seja o nosso potencial agrícola que temos as margens do Rio São Francisco nós podemos fazer uma exportação também mais um porto além do porto aqui do Estado do Espírito Santo porto da Vale além do nosso porto da Bahia também mais essa opção mas eu fiquei preocupado com o anúncio do ministro Tarcísio quando ele fala de utilizar 500 milhões de reais para comprar dormentes para essa ferrovia utilizando o recurso da da prorrogação da outorga da de Vitória Minas que é uma linha da Vale então esse é um recurso mineiro que está sendo aplicado no Estado vizinho era importante a gente fazer essa visita e aqui deixo até para quem sabe a gente puxar essa linha Jaiba fazendo um canal interligando nosso maior projeto de fruticultura irrigado da América Latina por que não fazer um porto seco ali em Guarambi que seja o Boa Jesus da Lapa para justamente esses 500 milhões que é oriundo da prorrogação da outorga da Vitória da outorga Vitória Minas que é da Vale seja beneficiado não só o Estado da Bahia de forma direta mas também toda a linhagem Norte Sul mas também de forma direta o Estado de Minas Gerais então eu deixo essa provocação eu sei que o senhor com a sabedoria com conhecimento e aí vejo ali Roberto e os demais parlamentares que compõem essa comissão como se diz trago aqui apenas um sonho um sonho do sertanejo um sonho da nossa querida cidade aqui Barranqueira de Januária enfim trazer essa e aqui deixar meu abraço a todos os outros parlamentares como o Coronel Henrique como Gustavo Letre que bem falou nosso Elita Arquínio enfim todos os demais parlamentares que nos escutam e participam de forma direta e indireta nesse momento mais uma vez parabéns deputado João Leite presidente pela condução dos trabalhos e muito obrigado pela oportunidade querido deputado Zé Reis eu queria era indagar de vossa excelência vossa excelência fez proposição de um requerimento para uma visita para que para que Humberto aqui o consultor da comissão pudesse elaborar qualquer requerimento que vossa excelência pretendesse nessa comissão vossa excelência tem passagem livre não é então se se existe uma uma pedido de vossa excelência nós queremos atender imediatamente seria maravilha sim 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 presidente já estou pedindo assessoria para formatar aqui e já em contato com o senhor com assessoria da comissão muito obrigado nosso melhor aparecista tem a palavra membro dessa comissão o coronel Henrique novamente muito obrigado senhor presidente inicialmente eu gostaria de parabenizar o João Brás e o Rômulo por terem nos brindado com essas informações reforçando cada vez mais imagino a felicidade dos senhores que são da infraestrutura de verificar que o nosso Brasil está respirando novos ares nessa pauta eu sou coronel do exército brasileiro e gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência da entrada na assembleia e de ter logo de cara integrado essa equipe do nosso presidente deputado João Leite um verdadeiro líder um verdadeiro baluarte dessa pauta das ferrovias logo no meu segundo dia na assembleia João João Brás o João Leite me colocou numa audiência pública com a presença do comandante do segundo batalhão ferroviário de Araguari nosso coronel Elton Andrade com o nosso grande comandante general de quatro estrelas general Binho e já no meu segundo dia da assembleia nós participamos dessa visão estratégica que nós já imaginávamos e isso agora no último mês foi consolidado lá em Correntina na Bahia quando depois de 25 anos um batalhão ferroviário do exército começa novamente a construir essa ligação leste-oeste ligando Ilhéus até Tocantins fazendo integração com a Norte-Sul no mês seguinte Rômulo eu tive a oportunidade de visitar com o deputado João Leite o nosso ministério da infraestrutura lá na NTT quando fomos cobrar já do general Megid lá da NTT os recursos para as ferrovias mineiras e com isso eu gostaria de contextualizar para vocês essa preocupação e essa imersão que a Assembleia Legislativa tem nas ferrovias através dessa visão estratégica da Comissão Extraordinária Pro Ferrovias Mineiras por que visão estratégica talvez o deputado João Leite e sua equipe na legislatura passada quando não estava presente já enxergava talvez essa perspectiva de projetos de Brasil quando nós temos oportunidade de ver hoje dentro do Ministério da Infraestrutura o nosso capitão Tarciso cadete aspirante da arma de engenharia lá da Amã na Academia Militar das Agulhas Negras onde eu tive oportunidade de servir durante 23 anos da minha vida e quando o cadete Tarciso cursava o curso de engenharia lá da Amã eu já estava lá então eu sei muito bem da formação dos oficiais do Exército Brasileiro com essa questão de projetos de Brasil que transcendem governos e a infraestrutura tem que ser assim o nosso presidente Jair Bolsonaro está dando essas demonstrações junto com o Ministério da Infraestrutura ao atacar inicialmente as obras inacabadas porque isso é dinheiro público isso é respeito ao povo brasileiro isso é respeito ao Brasil e sinalizou já o general Megid quando estivemos lá em Brasília e o deputado João Leite muito aguerrido já lutando pelas nossas ferrovias mineiras e ele falou nós vamos fazer ferrovias mas o nosso projeto é para 20 anos tenham calma então isso já foi dado esse start hoje com essas concessões essas essas estratégias de captação de recurso privado essa é a solução para a infraestrutura no Brasil nós não podemos deixar de lado esse pensamento de Minas Gerais eu vejo o ministro Tarciso dizendo que ele não é mineiro mas adora um trem e nós não podemos como os mineiros detentores desse DNA do trem estarmos aqui e aí com essa presença de vocês do Porto do Açú eu vi aqui o Romulo fazendo algumas anotações e tenho certeza Romulo e João Brás que a Comissão Extraordinária Proferrovias é um ambiente adequado para que vocês e todos os outros hubs que tenham esse interesse nesse modal ferroviário venham compartilhar desses conhecimentos que são muito bem trabalhados aqui no estado de Minas Gerais principalmente porque nós estamos falando de um estado com 853 municípios nós temos aqui dentro o Brasil nós temos o Sul nós temos o Norte nós temos o Centro-Oeste tudo dentro da nossa agropecuária da nossa produção de minério e de valores de projetos agregados eu vi aqui o deputado João Leite citando a linha mineira passando pela zona da mata e ele citou o bar em UBAR hoje eu tive a alegria de ter um projeto de lei já aprovado em primeiro turno da reformulação e da denominação e organização do polo moveleiro de UBAR hoje nós temos uma importante indústria de exportação de móveis em UBAR e nessa região da zona da mata que certamente seriam também beneficiados com essa logística mais efetiva com essa maior segurança para a nossa população tirando toda essa carga das nossas rodovias deputado Roberto Andrade sabe muito bem do sofrimento que tem sido para a população de Viçosa e região com o trânsito de caminhões de minério que deve acontecer sim nós temos que pensar nesses 500 empregos diretos e outros mais que virão porque só assim nós iremos deixar de ser só o país do futuro e ser o país do presente então eu fico muito feliz do deputado João Leite com essa visão estratégica ter dado essa oportunidade para os parlamentares e para toda a população mineira compartilhar essas informações do Porto do Açú parabenizar vocês por essa maravilha que eu confesso também que não conhecia em detalhes quando recebi ontem à noite a apresentação fiquei ansioso para verificar essa apresentação de vocês parabenizar mais uma vez por essa por essa vocação para atender aos anseios do Brasil nessa integração tão salutar com investimentos privados é só assim que nós iremos alavancar o país com essa visão liberal da economia com o Estado ficando responsável por aquilo que é essencial educação saúde segurança e passando para a iniciativa privada a geração de emprego e renda para o nosso país muito obrigado por essa oportunidade que vocês nos deram muito obrigado deputado João Leite parabéns mais uma vez por ser essa sede de conhecimentos e fico muito feliz em poder integrar essa comissão principalmente como eu digo com essa vertente do Exército brasileiro já presente nessa longa caminhada que certamente teremos pela frente na reformulação e na reestruturação de projetos de Brasil em que Minas Gerais está muito bem representada pela comissão extraordinária própria Rovias Mineiras muito obrigado a todos tenham todos um bom dia vejam senhores como o deputado Coronel Henrique é um homem generoso eu fui apenas soldado do Exército brasileiro tá bem meu batalhão 12º Batalhão de Infantaria me concedeu honraria de soldado ilustre do Exército brasileiro mas fui para a reserva do Exército brasileiro como cabo e um coronel faz uma distinção dessa a um esforçado militar do Exército brasileiro já há muitos anos na reserva do Exército brasileiro com muita honra e ele lembrando meus comandantes o general Romulo Bini general de quatro estrelas mineiro de São João del Rey uma alegria muito grande também lembrar do meu comandante Coronel Monte Gomes residindo hoje em Brasília é uma alegria muito grande obrigado pela generosidade e também a contribuição do Coronel Henrique se tem alguém que entende estratégia são os comandantes do Exército brasileiro todos estudaram essa matéria a estratégia muito obrigado queria registrar aqui as manifestações a frente ferroviária está em peso acompanhando a TV Assembleia obrigado a TV Assembleia todos os trabalhadores trabalhadores da TV Assembleia presentes e levando essa imagem para diversos lugares estou vendo aqui gente de carbonita gente aqui de Bicas de Viçosa o Gesso Aires de Moraes um dos líderes da frente ferroviária mineira lidera uma entidade importante bom dia deputado porque Assembleia não convida a Valec para participar desse projeto temos representantes da Valec acompanhando essa audiência olha que especial não é não sei é é importante vamos fazer isso não é Gerson convidar a Valec sim Paulo Rabelo de Campos Gerais bom dia estou acompanhando a reunião excelente reunião a Valec pode auxiliar nos projetos e negócios somos uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Infraestrutura obrigado o que acham achamos importante faremos isso pedir que ao Márcio nosso assessor para me lembrar sempre também Humberto consultor para que a gente inclua a Valec nas nossas discussões Kery Cristiane Silva acompanhando também e apoiando Rebeca Caputo Januzi Baipendi do lado ali de Caxambu Minas Gerais também acompanhando o Gerson está dizendo já foi dito pelo Roberto Andrade sobre a ZMM Mineradora São Geraldo Rio Branco Bá Teixeiras Viçosa é o minério aí para o Pordoaçu Luciângela Siqueira dos Reis de Lambari acompanhando também Fabinho de Perdões Darlene de Divino pronto é ali que tem muito café naquela região não é Nélia Flávia Souza Santos de Montes Claros lá de Padre Carvalho lá no nosso norte de Minas em direção ao Jequitionha e muito próximo ali também de Grão Mogol onde nós temos essa mina Juliana de Uberlândia Sônia de Governador Valadares Ana de Montes Claros olha como é que a nossa TV Assembleia alcança o estado de Minas Gerais parece que são mais de 300 cidades de Minas Gerais alcançadas pela nossa TV Assembleia pela Rádio Assembleia pela comunicação da Assembleia Urubatã filho de Brasília bom dia parlamentares a Valec empresa pública federal em ferrovias acompanha todas as iniciativas do estado plano estratégico ferroviário plano estratégico de Minas Gerais Espírito Santo por exemplo dispomos da área de negócio para atender as necessidades de transporte estadual em ferrovias gostaríamos de estar junto com a comissão e a secretaria de infraestrutura de Minas Gerais e ele compartilha o e-mail dele peço ao doutor Humberto por favor que entre em contato gostaríamos muito de ter acesso a esses dados vamos compartilhar também por favor Márcio com a doutora Vânia Cardoso Silveira que é a superintendente ferroviária do estado de Minas Gerais Daiana lá de Itaguara Ana de Montes Claros porque não reativa a estrada de ferro central do Brasil a famosa boca do sertão da cidade norte de Montes Claros também para turismo é uma pena uma estação ferroviária histórica como ela com uma estrutura daquele nível ser tão pouco explorada que tal um projeto de reativação e revitalização dessa ferrovia é o que nós estamos pretendendo a PEC 43 que preside a comissão especial seu conterrâneo Carlos Pimenta votará na próxima quarta-feira o seu parecer o seu relatório para que empresas possam operar esses trechos abandonados dentro do estado de Minas Gerais Cris de Montes Claros acompanhando Vanessa de Belo Horizonte Lia de Ponte Nova falamos de Ponte Nova aqui viu o pessoal do Porto do Açú para eles buscarem o açúcar o laticínio os suínos aí e também a madeira tão importante Pastore especialista professor Pastore um grande abraço grande contribuição para a retomada ferroviária de Minas Gerais do Rio de Janeiro do Brasil bom dizer bom dia a viabilidade ferroviária do Açú se dará através da implantação da EF188 e na revitalização da linha mineira e a linha Campos Vitória e vai precisar da pressão conjunta dos administradores do Porto do Açú com os governos de Minas do Rio das suas assembleias legislativas e mais as entidades pró-ferrovias ele colocou entre parênteses não fui eu que falei vulgo ferro-chatos essa frente ferroviária com diversas entidades eles estão se autodenominando não tem nada a ver com isso de ferro-chatos pois a outorga da renovação da Vitória Minas vai para outros projetos e não os projetos de Minas Gerais não é mesmo? Pastore não é lá está em Bicas esse carioca da Gema está em Bicas Minas Gerais Gerson Ais de Moraes o Porto do Açú pode organizar um grupo de investidores de portos mineradoras empresas e governos para revitalização da linha mineira mas passe para o doutor Humberto por favor para ele ter esse e-mail da e-mail da Valec para que a gente faça contato com a Valec eu depois desses questionamentos queria perguntar então ao João Brás e ao Rômulo Souza dizendo que nós aceitamos o convite viu? já está aqui feito pelo doutor Humberto Márcio já colocou aqui para assinarmos para irmos ao Porto do Açú nós vamos queríamos ir de trem não é? chegar aí de trem todos bonitões e tudo mas não tem jeito então nós temos que ir pelas rodovias muito as rodovias da zona da mata mineira infelizmente todas elas muito estreitas com muito risco e agora com minério na pista e a gente poderia passar de trem por Dona Eusébia hein Coronel Henrique com todas aquelas mudas aquelas coisas lindas comer um queijo comer um queijo em Ponte Nova tomar café naquela região mas nós vamos de carro mesmo e vamos visitar o Porto do Açú proximamente seremos muito felizes obrigado pelo convite solicito ao deputado Zé Reis ao deputado Coronel Henrique ao vice-presidente deputado Gustavo Mitre ao relator da comissão deputado Roberto Andrade e ao deputado Carlos Pimenta também que participou dessa reunião que assinem esse requerimento Gustavo Mitre e Zé Reis já assinaram o requerimento muito obrigado digitalmente nós temos coro para votar esse requerimento Márcio estão aí presentes Gustavo Mitre Henrique e deputado Zé Reis eu quero colocar em votação então o requerimento por favor eu preciso dar voz dos deputados para aprovar o requerimento de visita ao Porto do Açú indago ao deputado Coronel Henrique como sua excelência vota neste requerimento com muita alegria voto sim senhor presidente obrigado deputado Coronel Henrique peço então que esteja online aí o deputado Zé Reis o deputado João Leite vota sim para este requerimento tem o deputado Roberto Andrade aqui próximo deputado Zé Reis está presente como voto o deputado Zé Reis a visita ao Porto do Açú liga o seu microfone por favor deputado Zé Reis ainda está fechado aperte aí pronto como voto a vossa excelência fechou o microfone deputado Zé Reis abra novamente por favor e vote deputado Zé Reis vota sim senhor presidente obrigado deputado Zé Reis como voto relator da comissão deputado Roberto Andrade depois de exigir tantas coisas do Porto do Açú eles querem a sua visita ele exigiu tanto como vota o relator da comissão deputado Roberto Andrade deputado Roberto Andrade vota sim presidente portanto está aprovado o requerimento de visita ao Porto do Açú também o requerimento proposto pelo deputado Zé Reis está sobre a mesa deputado ele solicita visita a obra de ampliação da ferrovia oeste norte-leste lote 6 correntina Bahia com a finalidade de melhor conhecer e entender a logística uma vez que o recurso utilizado nessa obra está sendo retirado da outorga da estrada de ferro Vitória Minas que interliga a região metropolitana de Vitória no Espírito Santo a Belo Horizonte porém o estado de Minas Gerais está sendo deixado de lado nessa importante obra como vota o deputado Zé Reis deputado Zé Reis vota sim senhor presidente deputado coronel Henrique como vota vossa excelência eu voto sim senhor presidente deputado Roberto Andrade relator dessa comissão como vota voto sim presidente nós temos o voto do deputado Gustavo Mitter ele está presente nessa sala deputado João Leite vota sim está portanto aprovado o requerimento proposto pelo deputado Zé Reis eu voto eu voto sim também presidente deputado Gustavo Mitter com a mesma alegria do coronel Henrique deputado deputado Gustavo Mitter vota sim também muito obrigado senhores deputados eu passo a palavra então a quem primeiro Romulo Souza ou João Brás depois dessa desse tiroteio saindo de Minas Gerais não é é mas eu creio que é uma coisa importante nós reconhecemos a importância do Porto do Açú inclusive chega no Porto do Açú 25 mil toneladas não é de armazenamento de fertilizante e que Minas Gerais recebe esse fertilizante 150 mil estimativo de movimentação anual e Minas Gerais é comprador quero agora ouvir a resposta do Porto do Açú a toda essa toda essa presença de Minas Gerais apoiando o Porto do Açú Romulo Souza ou João Brás Romulo Souza falará abre o seu microfone por favor doutor Romulo pronto bom primeiramente agradecer e fico muito Porto do Açú fica extremamente feliz e compartilho a felicidade do coronel com a visita da comissão para a ferrovia no Porto realmente é um empreendimento único e que vai trazer um desenvolvimento para Minas Gerais um pensamento de longo prazo estratégico e falar que a minha expectativa é muito muito forte é que ano que vem a gente já esteja resolvendo ou minimizando o problema da soja e do milho do Noroeste da região ali agora de Lávara São João del Rey Madre de Deus que iniciou seu cultivo para exportação há pouco mais de 4, 5 anos então espero aí já ano que vem a gente já está andando com os projetos da ferrovia e já está efetivamente reduzindo o custo mineiro como a gente fez com Ouro Branco com a siderurgia como a gente está fazendo com a maioria das cimenteiras aí de Belo Horizonte e Arcos né e também agora aí o fertilizante do café para a turma da de Varginha para a turma de Manhuaçu e ano que vem a gente vem aí também ajudar no escoamento da safra de grão e muito aí feliz com essa oportunidade de apresentar o porto mais do que apresentar o porto em colocar o Açú no plano estratégico mineiro nós queremos ter o lugar que hoje é de vitória nós queremos ser chamado de Porto de Minas a gente quer esse lugar aí no coração do mineiro e claro reduzir os custos logísticos e de competitividade de Minas Gerais bem doutor João Brás queria aproveitar e indagar o doutor João Brás está projetado essa conexão com a cidade de Vitória Minas a carga seria apenas minério o Romulo pertence ao Romulo depois doutor João Brás falará Romulo por favor bom não a carga conectada esse sistema é o grão o grão que hoje desce de rodovia para Uberaba fazendo um caminho muito maior do que Araguari já que Araguari e Pirapora chegam num porto que não tem capacidade de receber e o fertilizante produzido no açúcar importado pelo açúcar irá subir para o abastecimento da lavoura do café da soja do milho e outras lavouras dentro de Minas Gerais um ponto claro o minério ele vem mas ele vem já num processo de industrialização aí é uma relação muito mais próxima do gás da chegada do gás e também claro tem aí o COC das cimenteiras que hoje tem suas restrições e a siderurgia que a gente já fez carga aí para a siderurgia de Patinga até aquelas que são mesmo independentes já vieram ao Açú então a gente tem aí nossos portfólios aí também em Ouro Branco em Patinga Governador Valadares essa siderurgia aí também vai ser abraçada por esse ramal tá muito bem doutor João Brás Obrigado deputado João Leite primeiramente novamente agradecendo a participação de todos essa comissão bastante ativa gostei bastante da experiência deputado Zé Rei deputado Coronel Henrique então foi muito foi muito interessante aqui o debate as perguntas e os comentários acho que o comentário do Romulo sobre sobre o minério é importante porque muita gente pensa na verdade essa conexão ferroviária que a gente está mencionando seria focada no minério de ferro mas pelo contrário não é a carga principal que a gente está vendo chegando no Porto do Açú pela ferrovia então a gente vê muito mais a gente vê uma abrangência grande para o agronegócio a gente vê uma sinergia muito grande com o fertilizante com a cultura do café então a gente acha que viabilizando essa ferrovia realmente a gente vai conseguir reduzir os custos logísticos e aumentar a eficiência de uma indústria que já tem um extremo sucesso aí em Minas Gerais tá e eu queria também agradecer a presença de vocês no Porto do Açú vai ser um prazer enorme recebê-los a gente tenta promover e eu acho que é importante esse tipo de evento eu fiquei muito honrado com o convite pra gente conseguir também dar visibilidade pro Porto pra indústria e pro Estado que é o principal cliente do Porto do Açú então pra gente é extremamente importante levar aí o Estado que é o nosso principal cliente pra conhecer o empreendimento então mais uma vez agradeço e bom dia aí a todos muito bem muito obrigado eu indago aos deputados ainda desejam fazer uso da palavra pra alguma consideração final deputado Roberto Andrade presencialmente o relator da comissão por favor não presidente eu só agradecer a participação aí dos nossos convidados dizer que a gente continua acreditando muito no sucesso né apesar dos percalços das a gente continua trabalhando nós vamos agora fazer algumas agendas aí com poder judiciar mas nós continuamos a esse trabalho parabéns aí obrigado aí pelos presenças aí dos colegas e dos convidados bom dia a todos muito obrigado relator deputado Roberto Andrade viu como é que é mineirinho né gente temos as agendas aí e tal ele já articulou tudo né isso é que é estrategista não é mesmo é algum deputado mais gostar de fazer uso da palavra indago ao doutor Romo doutor João Brás se ainda desejam fazer uso da palavra por favor estão satisfeitos então até o encontro esperamos que tenha um café da zona da mata um açúcar de Ponte Nova quem sabe depois né um suíno de Ponte Nova vai ser muito bom nesse encontro lá que mais faltou doce de leite viçosa doce de leite viçosa espero que não falte isso né nosso encontro por do aço vai ser um prazer muito grande muito obrigado pela participação agradeça a todos que fazem parte dessa grande holding tão importante para o nosso país especialmente para o estado de Minas Gerais nós vamos perturbá-los ainda mais algumas algumas vezes né e estou recebendo aqui os números da linha quero nesse final agradecer muito o Sidney o operador do som está aqui conosco desde o início aqui Ana Paula na assessoria nosso querido doutor Humberto consultor William repórter fotográfico passou por aqui trabalhando também o Tiago cinegrafista Coutinho aqui da minha assessoria Ricardo Coutinho levantou esses dados todos para nós queria avisar a todos que a equipe de comunicação da Assembleia Legislativa já colocará todos esses detalhes no site da Assembleia Legislativa nos canais da Assembleia Legislativa tanto o doutor João Brás quanto o doutor Romulo Souza podem ter acesso também a todo esse vídeo da apresentação feita pelo Porto do Açú entre em contato com a minha assessoria ou do Roberto Andrade ou da própria comissão Coutinho está à disposição está acompanhando Roberto Andrade a Daniela também nós disponibilizamos também as notas taquigráficas se for interesse do Porto do Açú a Assembleia produz notas taquigráficas para que vocês tenham acesso às notas taquigráficas solicito também que encaminhe para o secretário de infraestrutura do Estado de Minas Gerais doutor Fernando Marcato com quem eu tive uma audiência ontem conversamos longamente falamos sobre a linha mineira falei com o doutor Fernando ontem sobre a linha mineira foi um encontro muito importante queria solicitar também que essa conversa fosse enviada à Fundação Dom Cabral ao professor Paulo Rezende ao professor Ramon Vitor César e mais aos interessados aos próprios deputados também sejam encaminhadas as notas taquigráficas e é claro ao porto do Açú muito obrigado quero agradecer a todos que possibilitaram essa audiência tão rica tão importante parabenizar o porto do Açú por esse trabalho tão vigoroso e deixar a minha solicitação final operem linhas ferroviárias o estado de Minas Gerais terá dois mil quilômetros de linha abandonados agora e com muita carga para ser transportada nosso porto é o trem o nosso destino final especialmente será o porto do Açú muito obrigado está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos